Olá, professores da Rede Estadual do Paraná. Esse é o programa Na Trilha com o NEM. Eu sou a Laís, técnica pedagógica do Novo Ensino Médio e hoje vamos continuar nosso segundo episódio, a conversa com a professora Lívia, que é técnica pedagógica de arte do Novo Ensino Médio. Tudo bem, Lívia? Bem-vinda de novo. Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo. Um olá para todos os professores da Rede Estadual do Paraná. Lívia, a última vez que você esteve aqui, a gente conversou um pouco sobre a estrutura da trilha, os objetivos de aprendizagem e você trouxe várias informações aqui para a gente. Você poderia relembrar um pouco do que a gente conversou? Pois é, né? Então, a trilha de mídias digitais e processos criativos, né? Ela faz parte do itinerário integrado de linguagens, de ciências humanas e sociais aplicadas, né? E ela é uma trilha que tem ali esse objetivo de desenvolver com os estudantes vários recursos criativos, né? Também esses recursos tecnológicos. A gente falou um pouquinho que a trilha é dividida em sessões temáticas, né? Lembra disso, Laís? Calma, vai com calma aí, que é muita informação. Então, vamos conversar hoje apenas sobre a primeira sessão temática, pode ser? Pode ser, então. Então, conta um pouco para a gente qual que é o tema dessa primeira sessão temática. Tá, então vamos lá, né? Com calma. Então, a primeira sessão temática, a gente até comentou para ficar mais simples, né? Dos profs entenderem, é que a trilha tem um percurso temático dividido ali por trimestres, né? Então, a gente colocou esse nome. O subtema dessa sessão, então, seria as linguagens nas mídias digitais. E a sessão temática, essa primeira, ela vai passar por um eixo estruturante chamado investigação científica. Tá. Lívia, a gente ouve bastante, quando estamos falando no novo ensino médio, dos objetivos de aprendizagem, né? Então, nessa sessão, nessa primeira sessão temática, são dois objetivos, correto? Isso mesmo, são dois objetivos de aprendizagem. E na trilha, né, como que a gente pensou, elaborou esses objetivos de aprendizagem? A gente tirou, né, de habilidades que estão presentes num documento que estabelece, então, como deve acontecer, né, a elaboração dos itinerários formativos. Então, esse documento é a portaria 1432, que fala sobre quatro eixos estruturantes e sobre habilidades que estão ali dentro desses eixos, né? Então, nessa primeira sessão, é o eixo específico de investigação científica. Então, tem lá habilidades que os nossos estudantes precisam desenvolver dentro desse eixo. E aí, nós fizemos, né, a elaboração desses dois objetivos de aprendizagem nessa sessão que estão ligados, então, no desenvolvimento dessa habilidade aí. Tá, Lívia, você comentou também, da última vez, sobre umas produções que os estudantes terão que desenvolver e eu fiquei bastante curiosa. Então, você pode contar pra gente melhor, então, sobre o que os estudantes irão produzir nessa trilha? Ah, com certeza. Bem, então, uma das mudanças também do novo ensino médio é colocar o estudante como protagonista do processo de ensino-aprendizagem dele. Então, proporcionar, né, pra que ele saia um pouquinho ali da carteira, né, e que ele tenha mais ação. Tem um tópico até ali na trilha chamado estudante em ação. Nesse tópico, você vai encontrar lá várias dessas produções que ele vai realizar. Isso é bem legal, né, um estudante ativo, participativo. E o que exatamente eles vão produzir nessa sessão? Então, nós temos vários planos, né, lógico que dentro das possibilidades ali do contexto escolar. Como é o eixo de investigação científica, as produções estão ligadas a algumas investigações mesmo, né, mas de forma a utilizar recursos criativos e recursos tecnológicos quando possível. Então, tem lá sugestões, né, pra ele pesquisar o vocabulário da internet, né, montar um dicionário, escrever um texto criativo utilizando esse vocabulário, fazer apresentações. Também tem sugestão lá da parte de autorretrato, né, ligada a selfie hoje em dia. Uma investigação sobre as plataformas digitais, as intencionalidades de cada uma. O estudante vai poder escrever mini-biografias, né, se apresentar, né, nesses perfis diferentes, com as intencionalidades corretas, né, de forma responsável. Tem trabalho de fotomontagem, tem sugestão de podcast, né, com música brasileira, fazendo algumas investigações também. Tem também, né, outras ideias, por exemplo, de combate ao bullying, o cyberbullying, colher depoimentos, construir também arte de combate, né, a essas questões que são presentes em várias das nossas escolas. Então, a intenção dessa primeira sessão é produzir conteúdos pra um blog da turma, mas é claro, né, que onde não houver essa possibilidade, tudo que for feito pode ser exposto, né, pra comunidade escolar, né, dentro do ambiente escolar. Lívia, já fiquei com vontade de fazer essa trilha. Tem muita coisa legal, né, e essa é só a primeira sessão temática. Só a primeira. Lívia, eu fiquei bastante curiosa, tá, pra saber mais sobre as próximas sessões temáticas. E se vocês ficaram curiosos também, acompanhe o próximo episódio, que a gente vai continuar essa conversa aqui com a Lívia. Tá bom, então eu voltarei, hein, Laís? Volte, por favor. Muito obrigada por sua participação até agora. Hoje a gente conversou com a Lívia sobre a trilha de aprendizagem em mídias digitais e processos criativos, que é parte do itinerário integrado de linguagens e ciências humanas. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Legenda Adriana Zanotto